Salve, salve rapaziada, vídeo novo no canal, bastou só uma rima pra levar a batalha, espero que vocês curtam, o vídeo foi feito da melhor forma, com todo carinho, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, tamo junto. Eu sumiu, cê percebeu minha criatividade, eu rimo de verdade e tua batalha não me interessa, empregado do Dudu, faxineiro do 90 e a copa é do César. Se tu bater de frente com alguém me dá uma vez, eu não vou ver que tu vai ser livre. Vem na faca do César, bora com te briga, o bagulho aqui é muito louco, com César você veio lá, quer me comparar? Caramba, essas decoradas até do Dudu, o meu amigo aqui, você veio falar. É claro que eu pareço com o César, por isso para crescer aqui faço por onde, só pra quem escutou o tal do Emicida, sou a copia do César, sou o terror dos Cone. Ei, eu sou o meu amigo aqui, eu não faço o tal, não faço o tal. Eu começo atacando esse cara, tá ligado que na minha frente eu sei que ele frotou, se a gata fazendo aquela rima, tô no estilo um sacaroto com o instinto superior. Ele falou que eu farei lá, ele ligado a cliente de madrugada, saudade do meu livro, desse aqui é o cover do Neymar. Ai, eu sou Mikezinho, eu acho engraçado, e ele falou que boy é quem tem moral, só que você é o tiadinho, tá virando um otário, tá chupando os caras da aldeia igual, eu não tô entendendo essa moral. É isso que você quer fazer, você é um entrotaque, quando você encosta na roda, vem famosinho, ninguém sabe de você. NPN, 7 de setembro, não sei se você lembra quando cê mandou suporte, hoje cê tá apanhando na norte, ele lá no chat do whatsapp, pô-lhe o vimão, boa sorte. Ei, para de babar os outros, você que baba, então para disso, seis nove, mandou vinte e cinco na tweet, ele quer comprar uma pizza ou quer comprar dois salve do Bob. Da moral, é, vamos, 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 vamos. Mas eu rimo quando eu quero então, toma cuidado arrombado, por isso que eu vou voltando, que quando eu rimei eu mantive o meu argumento. Entendi o que cê falou, o nome de todo mundo nós gaitou, mas na sua caminhada teve falha, pois nós temos que lembrar de todas as pessoas fora da batalha. É só gritar, não é somente aqui lembrar E falar que cê vai rimar, porque é sem truque Porque é muito fácil você aqui falar e lembrar E também militar no Facebook Eu vou despedirar, mas você não entendeu? Pois mano, agora nesse vídeo eu tô sem sem Eu lembro das pessoas fora da batalha Mas também lembro de quem me ajudou quando eu precisei Eu também lembro de todos que me ajudaram Eu também lembro de todos que atrapalhou Lembro de todos que subestimou Mas o mesmo que não dava nada colou na batalha e gritou É só para mim, sendo que rimando agora que eu adereço É só tem minha mente pra realidade Depois que eu me dei valor, ninguém nunca mais me deu preço E é por isso que eu faço hip hop Mas tem uns caras que só fazem o tic-toc Eu olhei pra prateleira e só tinha racista Adivinha o que eu fiz? Queima de estoque Esse aqui é capi-faca Ele é nosso alvoroço, é na mira Faca na testa e a faca no pescoço Quando você arranca o grito com essa notícia Você é faca na cadeira, filhinha de polícia É da cidade de Tiradentes, causei a sua morte Aqui na Brasilândia não tem só rua da sorte Nossa vez não vai voltar Porque no campeonato a Marta não joga no lado do Neymar Ei, Marta Marta tá jogando pra caralho Por isso que agora se acostuma Tá achando que inimigo inimigo é o sistema Pra mim você não é porra nenhuma 3, 2, 1 Falou de fit com Deus Onde a sombra nuda e o impotente descansará E eu vou fazer um fit com Deus O Senhor é meu pastor e caneta não faltará Para com todos os alimentos Aqui na foto aqui não tem engano Você falou do Major RD Achando que não ia tá lembrando Mas você não é do ES E aqui não tem engano É o Pitbull do ES Contra o Pitbull do ano Então, olha só Não tem Major RD Na verdade Você campeão não vai ganhar nem na última do ano Nem na última do ano Nós pega em gatilha Se a pista tá salgada Hoje a guerra é das farroupilhas Por que você não rima de vacilação Se a pista tá doce – eu sou diabetes Se tá salgada – eu sou hipertensão Já tem 160,10 Respeita o set, o menino de ouro Só que você tá ligado, né mano, do tanto de você tá buço Olha o parceiro que eu falei de ouro Tem que sozinho igual Rony no pulso É, o menino de ouro Tá ligado que é quem eu sofria Eu sou menino de laça porque eu tô junto com os rataria Gente, você festa ratatou e eu tô cozinhando o beat Só que tá ligado que eu faço o interlúdio Sigo cozinhando o beat, ratatou e eu fiz no estúdio Ele tá cozinhando o beat, até vou dar uma chance Você cozinha o beat, já eu preparo o punch Então, me liga pra você Eu concordo com você, você é um relógio britânico MC de coração e MC mecânico Ei, o meu Deus é verdadeiro Eu sou Lula, vou matar você e os seus companheiros Vou, 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 vou Improvisado, eu sou Black, Nick, Nicholson Porque eu sou iluminado, iluminado Mas ó, olha o beat está 4x1 Você falou que é Black Eyed Beasts Vou chutar o seu bum 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 É, ele é o Black Eyed Beasts Não sei quem é ele, o William A.N. Ah, o William A.N. Ele falou de bum 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 Só que seu cu Você é tranca contra mim e não solta nenhum bum 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 Tá ligado, palitando, 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 você só é mais um Você parece o Derenc, fazendo pep, então dropa no beat que é HQ Dutu Red, 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 Red Print Presta atenção na visão Você fala de peixe, te corta qual salmão Porque eu tô com a sabidoria de Salomão DP patrons Você ganhou todo o Brasil, ô seu pivete Alguém traz o meu disco de ouro pra me mostrar humildade pro moleque Aê! Dao John Carter, mas essa rima foi bosta Eu esperava muito mais dessa resposta Eu engoli dois mundos e pra mim tá tudo bem Na batalha o Big Mac virou o Big Bang Chega e fala de Orochi, pra mim já é clichê Se eu ganhei o melhor MC que já existiu, imagina o que eu faço com você